Bora galera que segue o Paredão, charmosinho, olha o segredo lá atrás Galera agora tem um vídeo aí do Whitney do Paredão Whitney do Paredão tem um canalzinho no Youtube também, tá fazendo agora, tá iniciando agora Ele pediu uma ajudazinha aí pra gente divulgar o canalzinho dele aí, no som dos inscritos aí na nossa playlist que eu tô fazendo É tipo uma sériezinha né, que vocês já estão assistindo aí, deve estar no quarto, é quinto Paredão já E agora é a vez do dele, Whitney do Paredão, do Paredão Pikachu, Paredão com oito graves Lá tem um monte de médio de 600 EMS, da Eros, corneta 20 pra lá, é mais de 20 cornetas, Twitter mais de 20 Eu vi um vídeozinho lá, mas não tô sabendo quantas não, sei que é oito graves de 18, 3K Top de marro, top de marro Paredão dele aí, chama o menino, respeita o Whitney do Paredão Segue o vídeo, falou galera Tchau 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 Fala galera do canal Tcharmozinho Tcharmozinho estourado galera Esse som que vocês virar aí tocando aí no início do vídeo, esses vídeos aí Ele é meu som galera, eu fiz um canal no YouTube galera Aí eu vou pedir pra Tcharmozinho deixar o link Na descrição Aí vocês vão lá, segue, curta, tá ligado, galera? Tem uma força lá? Tamo junto. Fala, galerinha. Hoje eu tô passando aqui pra falar um pouco sobre o paredão cachorro, nosso som aqui, tá ligado, galera? Aí acompanha o vídeo aí que eu vou falar mais sobre eles, equipamento, tudo. Beleza, galerinha? Tamo junto. Então, galera, esse é um som 8 graves, 8 graves, ó. 8 graves 3K da Eros, 28 polegadas. São 32 médios Eros, 612, galera, ó. São 28 cornetões, 20 tweets, então é isso. 8 graves, 32 médios, 28 cornetões, 20 tweets. Aí eu vou passar mais, falar mais um pouco aqui. Aí no racismo, galera, como vocês podem ver, nós temos dois tocos da Paine, processador DBX da Bergen, dois desvizinhos pra ligar a mesa, ligar o processador e a mesa, pra ligar o processador. Ligou a mesa. Aí, aqui é um medidor de bateria. Vamos passar mais sobre o rack. Então, galerinha, aqui é 28 mil por grave, tá ligado, ó. Aqui é pra 4, 4 graves. Aqui são 4, 5 mil pra cada 8 médios. 8, 8, 8 e 8, 32 médios. Aqui é 2 a mil da PowerSys pra as cornetas. 1 a 600 post tweets. 3 fontes. 2 a 250 e 1 de 200. Vou botar o som tocando um pouquinho pra vocês verem agora. É isso. Vou tocar o som uma horinha aqui, galera. Então, galera, pra ligar é muito simples. É só ligar o toco CD, baixar os volumes. O som já tá ligado, né? Tá ligado, galera? O som já tá ligado. É muito simples. Aumentou. Aumentou aqui, ó. Aumentou aqui. O som já tá tocando. Se eu sou o cachorro, eu sou o cachorro da domínio. Pisa! Pisa, babina, pisei aí, ó. Essa é a nossa. Juntei, casando, reneiro, gareiro, filho da RZ. Mais salva, permane, preferimento. Tá passando aqui, senão, dá coisa eleitoral. Vai rodar, cabarene, adeiro, dá um jeito, filho. Vai rodar, cabarene, adeiro, dá um jeito, filho. Vai rodar, cabarene, adeiro, dá um jeito. Vai rodar, cabarene, adeiro. Vai rodar, cabarene, adeiro, dá um jeito, filho. Vai rodar, cabarene, adeiro, dá um jeito, filho. Mas pra ganhar, vai ter que avisar alguém, vai ter que ir da piscina. Vamos passar aí, ó. Mas a carteira aqui eu vou pra trabalhar. Apenas aqui, ó, que eu tô aqui de chemis. O que tal galera, isso é um pouquinho aí sobre meus homens Bem simples, tá ligado galera? Então vamos divulgar, mostrar pra seus amigos, suas amigas Tá ligado galera? Se divulgar não precisa, mas Deus vai ser Não vou ter a hora pra ser uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga E ela joga na minha cara A cidade é a Xinxá, o estado é maranhão A carreta é fogão negro, a potência treme o chão A cidade é a Xinxá, o estado é maranhão A carreta é fogão negro, a potência treme o chão 78 autofala Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo As meninas de capim na caixa de rio E a cara apaga tudo, apaga tudo E a primeira de junho, tem porra do talim Tem o turminhando com o rio É o chão do rio, falou assim Hoje eu tô desenhando Eu quero nem o que, ela me respondeu Quero dançar porra almejando